Oi, 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 lasqueira, bicha brava, pescou irmão Zé, a piramboia? É a piramboia do irmão Silvio, diretamente do rio Sorocaba, da lagoa, a lagoa do Parque São Bento 2. Aí depois, foi esse bicho pra lá e falou pra Jesus, ela engoliu o azol? Ó, pegou seu capim agora, tá brava, hein? Tá brava, bicho, ó. E aí, tem que contar amanhã. Oi? É, é o problema mesmo. É, tem que contar amanhã, é uma piramboia.